E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa o like aí. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? Dê essa moral pra nós aí, que você sabe que ajuda muito. Mais uma vez, eu vou agradecer muito, muito, muito a você que comenta logo que o vídeo começa. O vídeo começou, o cara já manda um comentário aleatóriaço e tá tranquilo. Mas depois você vai lá, ó, comentário 2, que esse é o comentário que eu vou ler. Que assim eu já sei quem fez o comentário só pra ajudar a gente. Quem fez o comentário, qual a opinião do vídeo, que eu acho isso massa pra caramba, tá ligado? Hoje tem resenha. Hoje tem resenha. Então, 7 horas da noite. Hoje eu vou falar coisas sobre o TikTok que ninguém fala. Tudo aquilo que os TikTokers não querem que você saiba. Os caras adoram meter esse gatinho. É, mano, toda hora. Tudo aquilo que os TikTokers, mano, não querem que você saiba. Tudo que eles escondem de você. Não, eu sei, porque agora eu tô no TikTok, eu tô vendo o TikTok a fundo. Certo. Tá ligado? Eu tô fazendo live o caramba e eu descobri uns baguio que eu falei, mano, isso aqui não é de Deus, velho. Isso aqui tem o dedo do Birolix. Rapidinho, na live do Senhor Maior, no canal Maior, onde o senhor fala de política, sei que a gente não fala de política aqui, mas eu só queria falar isso daqui rapidinho. O senhor vai falar do Datena tomando um Mace Plane? Vou. Mano, o Datena, o que eu tenho de idade, o Datena tem de jornalismo. Tem de jornalismo. Você tem noção? Cara, é da época da ditadura, mano. Você tem noção do que é o que eu tenho de... Mano, eu tenho 45 anos de idade. É o que o cara tem de jornalismo. De jornalismo. E não é de jornalismo contando a faculdade. Não, é de jornalismo trabalhando. Trabalhando. E ele tomou um Mace Plane de uma mulher que há dois anos mais velha que eu. Eu gostei, pai. Porque ele ficou interrompendo ela, pai. Hoje em dia não pode mais isso, pai. Não pode. Não pode, pai. Não, vamos ser sinceros. Teve um cara que fez um comentário maravilhoso numa postagem minha que ele falou assim, um cara perguntou, mas que porra que é esse Mace Plane? Aí eu expliquei pro cara e teve um cara que explicou, Mace Plane é o seguinte, é quando uma mulher chata pra caramba tá falando e você tenta interromper ela porque você não aguenta mais. Achei esse comentário maravilhoso. Você não interromper porque você não aguenta mais, ela é muito chata. Mas e aí, mano? Mano, vamos falar sobre outras pessoas. Vamos falar sobre o meio olímpico. Meio olímpico. Rebeca de Andrade hoje é a mais famosa nessas Olimpíadas. É isso aí. Tem uma cena muito louca dela com a Daiane dos Santos, mano. E ela muito pivetinha, velho. Ah, muito mesmo. Muito, a idade da Lana, sete anos. A idade da Lana, sete anos. Ela olhando pra Daiane dos Santos, assim, tipo, caralho. A Daiane era foda. Caralho, mano. O nome Daiane é grande, né? O nome Daiane é grande. O nome Daiane é grande. E aí, a Rebeca hoje é a mais famosa. Se eu não me engano, ela é a medalhista brasileira. Ela é atleta brasileira com mais medalhas. E ela derrotou a Simone Biles no solo, o que já deixou ela grandona. Porra, você derrotou a histórica Simone Biles. Você deu uma canetinha no Ronaldinho. Você deu uma canetinha no Ronaldinho, hein? Você deu uma canetinha no Ronaldinho, tá ligado? E fez um gol no Buffon, tá ligado? Nesse mesmo jogo. Você ganhou um Game of Skate do Lando Oliveira. É isso aí, isso não é fácil, não. E aí, qual que foi a fita? Deixa eu só falar uma curiosidade sobre a Rebeca Andrade. Você sabia que lá nos Estados Unidos está rolando uma discussão de que a Rebeca Andrade não é negra? Você acredita nos Estados Unidos? Porque o americano acha que só tem dois tipos de negros, mano. Os que nasceram nos Estados Unidos e os da África. E os da África, é isso que eu ia falar agora. São safadinhos eles, né? Eu te juro. Principalmente por causa da foto da Simone Biles, tipo, porque elas são brother, né? Tipo, mano, pra Simone Biles também é foda. Ela falou, caralho, mano, se liga essa mina, velho. Ah, eu perdi, mas quem ganhou foi minha mina. Mano, olha quem ganhou, mano. Essa mina chegou aqui sem recurso nenhum, mano. A gente é negro, mas olha onde a gente vive. A gente vive os Estados Unidos, caralho. Agora essa mina veio, tá ligado? Daquele fim de mundo chamado Brasil. De onde ela chegou. Então as minas, tipo, estão reverenciando ela. E lá está uma discussão disso, porque as minas não deviam ter reverenciado ela. Nossa, os caras estão putos. Os caras estão putos. Principalmente o namorado da Simone Biles, sabia? O louco é porque os caras estão putos, porque pra eles a Rebeca não é negra. Não, e principalmente... Ela é latina. Não, e principalmente o namorado da Simone Biles, se não me engano, ele é jogador de futebol americano. É casado até. É casado. É o marido dela. Falou um monte no Twitter, sei lá qual rede social que foi, descascando a Simone Biles por ter ajoelhado. Você não pode se reverenciar. Quase que ele falou que você não pode se reverenciar por esses mindingos brasileiros. Não, porque tem um bagulho também lá, que é assim, você só pode se ajoelhar pra Deus. Tem isso também. Mas assim, tem o ajoelhar com um joelho só, que é o que você faz de reverência, e tem o ajoelhar com os dois joelhos. E outra, eu acredito que a Simone Biles não ia rezar pra Rebeca. Tipo assim... Mano, ela não ajoelhou... Nossa, cheia de Deus. Agora você é a nossa Deusa. Ela não ajoelhou e pediu, por favor, não me mate. É, não me aniquile. E aí, a discussão maior, depois do nosso grande influenciador, master Nelipe Feto, ter falado que ligou para ela em 2022 para perguntar, pai, se ela era bolsominion. Meu Deus do céu. Eu não sei quem é pior, sabia? Se é ele que faz uma merda dessa... Ele apagou o tweet até. Ou o cara de direita, ou o cara de direita que fica enchendo o saco porque os atletas foram tirar foto com o Lula. Eu juro que eu não vejo nenhum problema nisso. Nenhum, zero problema. Zero, zero. Tanto se o cara tirar e tanto se o cara não tirar. Sabe por quê? Porque ele é o carai do presidente da República. Mano, é obrigação pessoal do cargo dele ir receber os atletas vencedores. Beleza, se o senhor é um atleta hoje... Eu tirava foto com o Lula suave. O senhor é um atleta de tiro, vai, que os mais velhos ali... É, tiro. Qualquer esporte que precise de mobilidade... Se eu tivesse ganhado medalha, eu tiraria foto com ele. Não tiro. Hã? Não tira a seguir? Não, em qualquer esporte. Ah, teria tirado foto com ele? Teria. Porque ali, mano, ele não é o Lula. Ali ele é o presidente da República. E se fosse com o Haddad? E ele é o... Ó, e outra coisa. Ele é o presidente da República recebendo um atleta olímpico. É diferente, gente. Por exemplo, de eu estar... De eu estar... Por exemplo, numa churrascaria. Aham. Certo? E eu ir lá e falar assim... Oi, presidente. Tudo bom, Lula? Posso tirar uma foto com o senhor? Essa é a diferença. Sim. Como muitas vezes isso aí com o Bolsonaro. Sim. Muitas vezes alguém que era fã do Bolsonaro foi lá e falou assim... Bolsonaro, posso tirar uma foto com você? E ele foi lá e tirou. Essa é diferente. E se o Haddad fosse o presidente? Hã? Ah, não. Haddad... Haddad ia falar... Não, vai se fuder também, mano. Não, aí eu ia ter ódio de quem votou nele. Ia também. Já tá demais também. Mas vocês entendem a diferença? A diferença é essa. Entendi. Essa é a diferença. Uma coisa é a pessoa que se admira, outra coisa é o presidente da República. E o cara também escolhe. Se o cara falar não, tá normal. Se o cara falar sim, tá normal. Se o cara falar não, ele não tem que falar não ali na hora. É. Ele simplesmente não vai. Não vai. É, tipo, valeu, obrigado e tal. Mas vamos fazer o seguinte. Faz de conta que você não me convidou e fica assim, ó. Também não vou fazer vídeo falando eu não tiro foto com esse que esteve preso em Curitiba. Não, entendeu? Tá ligado? Bom sem sopio. Só o que a gente pede. Bom sem... Senão você vai ficar igual os negão que estão falando que a Rebeca não é negra. Tá ligado? Porque aí você fala, cara, negão, você é cego? Você é cego, cara. Então o negro tem que ser o quê? Martin Luther King. O Malcom X. Tem que ser o Malcom X. Só o Malcom X, é reconhecido. Só o Malcom X, é. O Malcom X, você... E aí qual que foi a fita? Agora tá todo mundo esperando uma lacrada da Rebeca de Andrade, né? Tá claro. Porque se até agora ela lacrou, a sociedade esquerdista... Vai ser difícil, porque ela é evangélica e o caralho. Então, a sociedade esquerdista espera o quê? Meu Deus, a gente já... A gente já provou que ela não é bolsomínio. e ela vem de uma família tradicional brasileira. Não, não. Ela não conta história triste. Não, e agora? E aí, tô esperando isso. E aí, tá tendo uma discussão grande sobre... Ela é foda, e por isso que todo mundo tá ignorando a Marta agora, porque a Marta tá lacrando demais. É, mas você vai ver a discussão aqui. A Marta tá sendo ignorada por causa das feministas. Eu já falei isso. É. Elas que acabaram com a Marta. Não foi a Marta, tá ligado? Porque a Marta tá sendo um pouco meio excluída, tá ligado? Ontem teve o futebol feminino e a Marta tava suspensa, se eu não me engano. Então, ela não jogou. E o Brasil ganhou de 4x2 da Espanha. A Espanha é a atual campeã mundial. E aí, tão falando, ganhou porque a Marta não tava lá enchendo o saco. E, às vezes, nem é, né, mano? Puta, igual o Neymar, né? Perdeu porque o Neymar não tava lá. Aí, ô, porra do Neymar joga e não faz porra nenhuma. Mas você entendeu a discussão, cara? Tava andando muito bem. Inclusive, ela era lá de Guarulhos, como eu sempre falo. Ah, de Guarulhos? É, da minha cidade. Nasceu na quebrada, mano. Um lugar lá onde é raro ter ruas faltadas, velho. Sério, mano? Guarulhos? É uma região que tem muita empresa. Bairro dos Pimentas. Bairro dos Pimentas. Eu sei que Bairro dos Pimentas é Cabrera. Onde minha tia Preta morava, o bagulho era Rio de Janeiro total, velho. O bagulho era assim. E eram uns moleques de 14, 15 anos que comandavam o lugar, velho. Com direito a se descer, os caras peneiravam o seu carro. Se você não desse um salve. Eu fui numa visão quebrada lá em Guarulhos, que, meu Deus do céu, eu falei, nunca mais, velho. Eu sei que Bairro dos Pimentas é assim. Nunca mais, céu. Naquele dia, eu falei assim, mano, eu moro em Cidade Tiradentes, eu não moro em Cidade Tiradentes, eu moro em Alphaville, velho. A Cidade Tiradentes pareceu Alphaville, perto daquele lugar. Até hoje. Naquela época, então, tipo assim, eu trabalhei lá durante muito tempo, que eu trabalhava no... É em frente à base aérea de São Paulo. Tem ali onde desce presidente, onde desce a federação de jogador de futebol. quando vem jogar, desce ali. Cumbica, não é? E aí, porque é do lado do aeroporto de Guarulhos, né? Então o pessoal desce ali e tal, no... Não, tudo interno. Cumbica é esse daqui de cima. Lá é o outro. É, eu trabalhava em frente. E aí, quando você desce ali em uma avenida chamada Santos Dumont, você vai para o outro lado de Guarulhos, de Cumbica, que é onde... Ah, é Cumbica mesmo. Para lá que a Rebeca nasceu, né? E ela morava lá. E era uma quebrada bem feia, mano. Sério? Era uma quebrada bem feia, assim. Tipo, tem muita empresa, assim, de transporte, mas só pião. E os bagulhos, assim, muitas vezes quando chove, assim, o caminhão tem que entrar e sair, assim, Ah, não, sabe? Aperta a voz, é rapidão. Esses dias eu estava vendo o Balestrin na África e eu fico meio pá de falar a minha quebrada era feia. É. Não, porque ali é foda. Mano, ali é foda, mano. Ali é foda. A gente não... Acho que a gente tem que rever os nossos conceitos. Ali, quando eu vejo o Balestrin na África, eu lembro do bairro do Matadouro, quando eu tinha 13, 14 anos, lá na Bahia. Tem o Baitaba, tá ligado? Tem um bairro chamado Bairro do Matadouro, onde minha avó morava. Mano, que nem eu falei uma vez no resenha, a minha tia, ela morava numa casa que era do tamanho desse estúdio. A casa toda dela era esse estúdio aqui, ó. Então, tipo assim, mano, ali na... É que a África, tipo, não evoluiu, né? Depende do lugar da África também, né? Porque você vai nos picos na África que tá tudo da hora, mas, tipo, tem lugar que é osso mesmo. Às vezes atora e é daquele jeito. Caraca, cara. Ela se posicionou, tipo, como uma atleta. Muitos falam que é o seguinte, ela ao invés de militar, ao invés de lacrar, ao invés de... Ah, porque mulher, não sei o quê, preta e tal, ela simplesmente foi lá e fez o dela como atleta. Diferente, por exemplo, quando a gente olha a postura de certas pessoas do esporte feminino. Quando ela militar na ginástica também. Como que você vai militar na ginástica que ela quis falar alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, o homem é mais... Isso, misturar o esporte... O que é esse negão aí? Esse negão aí é jogador de basquete, mano. É? Só falei o nome dele agora. E como... Ela estava se dando bem, né? Misturar o esporte com coisas políticas, sociais e tal. E o que você falasse, cara? O que você acha disso? Você acha que tem esse negócio mesmo assim do... Já que você é negro. O negro não gostou. De mulher no esporte ou não gostar, sei lá, do futebol feminino ou é porque ele acha... Eu juro que eu pensei a mesma coisa. Aproveitando que você é negro. Claramente você veio de baixo. Caralho, eu pensei a mesma coisa. Eu ia deixar quieto porque é o Isaac, velho. Eu juro que eu ia deixar passar. Não foi mais, Isaac. O Isaac é legal. Eu sei que ele não faria nessa intenção. Aproveitando que você é negro. Cara, eu juro que eu pensei a mesma coisa. Eu ia deixar passar, mano. Eu ia porque é o Isaac. Eu falei, não, o Isaac é da hora, cara. Culpa, pode colocar culpa em mim, né? Só é o Isaac. Você viu que eu tentei, né? É bom. E, por exemplo, no caso da Rebeca, por que muita gente elogia ela hoje e assiste e torce? É porque se identifica mais com uma posição de atleta? Correto. Então, eu, por exemplo, eu me amarro em esporte feminino. Tá ligado? Inclusive, eu, pra mim, foi uma realização pessoal. É que você amarra também o jockey de jiboy. Eu tô assistindo essas olimpíadas. Minha mulher que não me escute. Mas tá da hora, né? Principalmente na hora de praia. Basquete feminino. E foi uma realização pessoal. Por quê? Porque eu lembro da Lauren Jackson, na época de Sydney e Atenas. Atenas não, mas Sydney, entre outras olimpíadas, que ela jogou o Beijing. Pô, a Lauren Jackson é uma jogadora da WNBA e da Austrália. Ela é a mais braba, junto com a Penny Taylor. E eu e meu melhor amigo, o Fred, a gente ficava no sofá vendo a Lauren Jackson jogar. E eu liguei pra ele. Porque, muitas vezes, assim, a NBA me proporcionou coisas que é o sonho, né? Que é só meu. Ah, ele foi a NBA, foi. Que foda. E eu ligar pro moleque e falar aqui, mano, eu tô aqui com fulano de tal, cara. Lembra que a gente ficava vivendo esse sonho? Daí eu liguei até pra ele pra falar, cara, eu tô aqui. Então, assim, eu gosto do esporte feminino, eu vejo o vôlei feminino, eu vejo o basquete feminino, às vezes, de vez em quando, bate o futebol também. As meninas estão maçando o vôlei feminino. Então, eu acho o seguinte, existem pessoas que realmente não têm muita paciência pra ver esporte feminino? Pô, existem, realmente. Mas eu acho que, cara, a Rebeca tá mostrando isso agora aí, pô. Ela é uma menina, só que ela tá tendo... Pô, a Raíssa também é menina. Entendeu? Então, assim, eu acho que se você trouxer resultados, se você mostrar que você é interessante, que você é muito boa no que faz, eu acho que você vai conseguir sentir a atenção de todo mundo. Eu acho que as pessoas que, pô, falam que, ah, porque eu sou mulher, porque eu não tenho vez, porque eu não tenho, porra, oportunidade... O salário do Neymar. Entendeu? Eu acho que é mais pelo fato de que, pô, a Marta, por exemplo, a Marta é barbona, pô. Ela é... O salário é muito boa junto. Os caras estão falando, ai, o Neymar não ganha isso. Mas esse aí é o militante. Mano, o desgraçado, o Lebron James, você acha que ele ganha quantas vezes mais que a Simone Biles? Esse aí é o militante. Esse é o militante que fala Vivo Suiz e vai no Einstein. Aí, uma vez, eu ouvi um rapper falando lá que, ah, teve uma vez que, sei lá, que ele falou que o Neymar ganhava mais do que não sei o quê. Eu falei, mano, você ganha mais do que esse Felicita. Você ganha mais quase todo mundo. É, mano. Por que que você cita a porra do Neymar? Você cita o pau dele? Dá vontade de falar isso. Então, eu acho que mais pelo fato, tipo assim, talvez agora, talvez, não sei, pelo fato de ela estar mais agora caminhando para o fim da carreira dela, não ter mais os holofotes talvez que ela tinha no passado, ela está tentando ir mais pela questão política. Mas a gente tira o exemplo da Rebeca que você falou e da Raíssa. Estão quietinha aí, trabalhando no silêncio e o resultado dela estão falando por si própria. Todo mundo está vendo a Rebeca. O Brasil inteiro está torcendo para a Raíssa e para a Rebeca. Então, eu acho que não é questão da galera não curtir o esporte. Mas, infelizmente, pô, beleza. Vou dar um exemplo. do mesmo jeito que ninguém está aí para a Marta, ninguém está aí para mim também, Júnior. Eu andei na rua e, alguém me parou? Vou tirar foto? Ninguém sabe quem eu sou. É que Basquete no Brasil é foda. Era o que a Ayrton Senna falava. No Brasil, primeiro esporte é futebol, o segundo é vencer. Se você não vencer, ninguém vai estar aí para você. Caralho, que frase foda. Vou até voltar, velho. Frase foda que ele acabou de falar, mano. Tirar foto? Ninguém sabe quem eu sou. Era o que a Ayrton Senna falava. No Brasil, o primeiro esporte é futebol, o segundo é vencer. Se você não vencer, ninguém vai estar aí para você, irmão. Caralho, é foda. Eu poderia usar a mesma desculpa da Marta. Naquela época, né? Eu conto a história dela, que para mim é um monstro ela. Mas eu poderia usar a mesma desculpa, porque ninguém está aí para mim. Ah, entendi. Então, tipo assim, no futebol, se você perder, o cara ainda vai te notar. É. Se outro esporte você perder, você é um merda. Você é um merda. Dane-se o quanto você teitou. É, dane-se o quanto você teitou. Eu gosto mais do cara que vai para o Big Brother do que o cara que jogou no NBA. Saia justa. Nova temporada. Essa você vai usar, né? Ele ainda vai meter a nossa frase. Eu vou falar que é minha. 10h30 da noite. Ayrton Senna é o caralho. Mais fácil aí. Faz seguro para cá. Mas eu acho que eu já ouvi o Ayrton Senna. Ayrton Senna cheia da grana. Não, a frase é minha. A fazenda. Eu que ensinei. Tipo, se eu fosse um esbê-bebê agora ou o cara, sei lá, se eu fosse o Davi, um exemplo, eu não teria nem conseguido chegar aqui de parando na rua, tirar foto, sei lá. E passei aqui. Porra, o cara é grandão. Pô, quantas vezes eu estou na rua? Pô, tu é grandão, mano. Tu joga basquete. Quantas vezes? Tu é grandão. Será que ele joga basquete? Pô, irmão, está perdendo tempo. Por que você não joga basquete? Então, o seu igual é a Marta no Brasil. Seu que nem ela. Então, ninguém melhor... Eu não sei se é Davi o nome dele, mas tem um cara que é ex-bbê-bebê que ele correu no 100 metros. PA, né? Fala, André. Ele chegou em último. Aí o pessoal estava, tipo, zoando, falando que porque no BBB aconteceu não sei o quê. Falei, mano, primeiro, porque ele não está lá nas Olimpíadas porque ele participou do BBB. Ele está nas Olimpíadas porque ele bateu... Ele foi muito bem aqui no Brasil e bateu o índice. Olha, isso que as pessoas não entendem. Não adianta ser só você ser o melhor do seu país. O pior das Olimpíadas é o melhor, às vezes, do país dele. Então, e tipo assim, mano... Porque é o mundo inteiro naquela porra, cara. Você tem que ser o melhor do seu país e em alguns esportes não basta isso. Você ainda tem que ter... Que nem você pode ser o melhor nadador, né? Do seu país. Mas se você não bater o índice olímpico, tipo assim, o mínimo que você tem que ter para estar aqui, um abraço. Tá ligado? Você não vai estar. Mas sabe o que é foda? O que eu usei também, mano? Foi que quando a câmera vai focando nos caras, pô, ele meteu uma marra, rapaz. Ele fez assim, ó. E mostrou a foto do relógio. Ele não mostrou, cara. Ele fez um patrô. Não, tipo assim, ele mostrou o relógio. O que eu fiquei sabendo é que ele fez tipo um patrocínio porque a marca patrocina ele. Porra, mano. E não foi só ele, mano. Todo mundo entender, ó. Pô, mano, na moral. Não, mas você meter a marra do relógio e tipo falar, me acompanha, tá ligado? O tempo. Ah, não, não. Aí é que que zoou o cara, mano. Pô, você chegou em último. Em último mesmo, mano. Mas todos fizeram. Tem o negão lá. O último atrasado, velho. Você já viu o negão que saca a carta de Yu-Gi-U? Pô, pai, tem o último que ele tá coladinho com todo mundo. E tem o último, mano, que os caras... Tem o último que tá lá atrás também é foda. Mas tipo assim, mano. Tem o negão lá, um negão americano, que é outro. Pô, mas o cara é o Pantera, velho. O outro tá queimado na rodinha também lá nos Estados Unidos. É que ele foi falar dos caras que jogam basquete. É, o cara, isso quer falar mal dos americanos e dos jogadores de basquete, você mexeu também com... Aí ele uniu brancos e negros contra ele. O negão americano conseguiu unir brancos, negros, democratas e republicanos todos contra ele. Mano, você vê os caras do basquete andando? Você vê o Lebron James, o Kevin, o... Os caras andam, os caras parecem até gangster, mano. Parece gangster. Porque os caras é respeitadão lá, tá ligado? Não, 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 mas tipo assim, esse negão, esse negão fez assim também. Ele fez o relógio e ele puxou a carta de Yu-Gi-Oh, sei lá que porra que é de Magic. É. Puxou a carta aqui, ó. Ele tinha um dragão de olhos azuis. Aham. Mostrou assim, guardou a carta. Eu não sei que porra isso significa, mas beleza. O negão brasileiro fez com o bagulho do relógio e pegou, tirou a foto, acho que do pai dele. Do filho dele. Do filho dele, né? Mas o relógio, ele tá mostrando a marca que tá patrocinando ele. Não, tipo assim, aí. Não, no Arto Alcena já disse, pai. Cronométro o bagulho. Ou é futebol, ou é vencer, mano. Quando os caras começaram a compartilhar. Caralho, mó marra, e o cara não chegou nem perto do último colocado. Na hora que eu vi, eu falei assim, porra. Do penúltimo, quer dizer, né, que ele foi o último. Porque assim, ele não fez assim, ele fez assim. E aí eu falei, mano, acho que ele tem patrô da marca de relógio. Não, mas depois eu fui atrás. Ele tem patrô da marca de relógio. Então foi isso que ele tava fazendo. Tipo assim, ó. Ah, mano, eu acho que ele fez cronômetro no tempo. Tipo, quando os caras tem da Nike, aí faz assim, ó, pro capacete, ou pro peito, tá ligado? Eu falei, cara, mano. Não, mas esse bagulho que ele está falando é foda, sabia? É. Porque, pensa bem, mano, a Rebeca, ela se cantou até um louvor, se eu não me engano, em uma das entrevistas lá. E ela tá, tipo, na contramão do que os caras querem. Mano, assim, foda, velho. Os caras esperam de você, velho. Ó, suponhamos. Suponhamos. Eu sou um cara que... Não vão querer que ela largue a igreja, mas assim. Eu sou um cara que gosta de hype, pai. Eu vou te falar, mano. Eu sou tipo o Léo Dias. Suponhamos que eu esteja no skate, certo? Fiz uma puta volta. Eu sou do canal, eu sou seu pai. O mesmo cara de sempre. Fiz uma puta volta, peguei medalha de prata, só que a Globo não me conhece. Não me conhece pelo canal, eu sou seu pai. Eu tenho a moral... O cara tá a medalha de prata e diz que os caras foram racistas com você. Eu tenho a moral de pegar aquela medalha de prata, falar o quanto foi difícil, o quanto meu pai negro... Teve gente que jogou essa porque o Medina parece que pegou bronze. Não, os caras foram em cima disso, tipo nesse bagulho, meio nesse papo. Fizeram isso porque ele é latino. É. Cara, o que tem a ver, cara? Eu tenho a moral de dar uma carada só pra gente reagir aqui. Só pra depois eu chegar... Só pra depois eu reagir aqui. E falar que eu trollei os caras. Assim, mano, os caras vão fazer por quê? Porque esse é o mundo. Esse é o planeta. O planeta está biruta. As comunicações estão birutas. Entendeu? Não adianta falar que é... Ah, mas as marcas fazem isso, negão, por causa da inclusão. Não. A marca é capitalista. E o capitalismo, ele não tá nem aí pra inclusão. O capitalismo está aí para o dinheiro. Simples assim. Se o dinheiro agora está... Se o que tá dando dinheiro é ficar bancando o que você é da inclusão, vamos nisso. Se o dinheiro agora está dando... Se está dando dinheiro fazer campanhas de doação, vamos nisso. É assim que funciona. O capitalismo é muito simples. Ele não tem muita coisa... Não tem muita coisa difícil de entender. É isso. As empresas vão lá. Ao invés das empresas fazerem, entre aspas, a sua função social, o que elas fazem? contrata um neguinho, manda ele dar uma palestra e pronto. Paga pra esse neguinho aí cinco, dez mil reais. O neguinho sai com dez conto no bolso. Entendeu? E já tá bom. E ninguém vai te poder bater na testa a carta do... do... só brancos entram na sua empresa. É foda que a Marta... É assim que funciona. A Marta já lacrou um pouco, lacrou, só que tipo assim, a Marta é foda, mano. A gente não pode apagar a história dela. Só que as feministas usaram tanto o nome dela. As feministas tão ferrando a Marta. As feministas não usaram o nome da Cristiane. Não. As feministas não usaram o nome da formiga. Não usaram o nome da goleira bárbara. Se duvidar, tentaram. Tentaram, só que tipo assim, o Marta é o mais famoso. É. Então usaram o nome da Marta pra tudo. Sei lá, as pessoas iam falar de qualquer coisa. Ah, mas a Marta... E aí acabou que esse negócio... E acabou que ela virou... Fez os brasileiros que gostam mesmo de futebol não pegar um ódio. Que é quem realmente dá lucro. Isso. Falar, mano, quer saber? Foda-se a Marta. E virou essa briguinha besta. Você quer ver um ótimo exemplo disso? Quer ver um ótimo exemplo disso? É esses filmes merda que estão fazendo. Que pra mim são filmes pra zoar a mulherada. Faz uns filmes merda. Quem é que consome cultura nerd? Normalmente, mano, é homem, velho. É igual esporte. Na maioria das vezes vai ser homem que consome isso. O homem, ele só quer que a coisa role como sempre rolou. Aquilo que quando ele era moleque fez ele ser feliz e fala assim, caralho, aquilo ali é um herói. Quando você começa a transformar o herói em vilão, o vilão em herói, a mulher em não sei o que, em uma pessoa chata pra caramba, você vai querer, você vai se revoltar com aquilo. Aí você vai ter uma galera, ainda mais agora que você tem uma galera que faz conteúdo pra fazer a pessoa se revoltar mais ainda, qual que vai ser o resultado disso? Cinema vazio. Uma mulher da Globo, não sei se você é da Globo, da Cazetevico, da Seleção Feminina, se classificou. Irmão, eu já vi a atuação melhor no filme do Claudinho Buchecha e olha que foi uma merda aquele filme. Olha que foi uma merda. Ela começou a chorar. Meu Deus. Eu não sei o quê. As jogadoras do Brasil não estavam emocionadas. Sabe por quê? Porque ela quis imitar o Etetra, que fazia todo o sentido Galvão e o Pelé estarem abraçados quase chorando, chorando, porque fazia todo um tempo de não ter Copa do Mundo e não sei o quê e não sei o que lá. É isso. Aí você quer imitar o bagulho e sai zoado, tá ligado? E aí o resultado vai ser um resultado... Não, mas não dava nem pra imitar o Etetra, porque o Etetra é quando foi campeão, a gente só foi pra final. Não, então, mas o dela foi pra final. Só que ela queria mostrar uma emoção por ter ido pra final, só que... Que ela forçou a barra... Nas jogadoras. Nenhuma jogadora tava chorando daquele jeito. Não tava desse jeito. E ela mostrou uma emoção, pai. Saiu nenhuma lágrima, pai. A galera falou, mano, para que tá feio. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.